E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no sofá e agora eu tava reparando que eu falo exatamente essas palavras em todos os vídeos. É uma bosta. Vamos, vamos. Isso aí. Esse aqui é o nosso amigo Chico, esse nosso querido amigo Chico, português, na verdade é espanhol, mas mora aqui em Portugal também. Até agora, com todos os integrantes do canal, eu nunca tive ninguém que jogasse alguma coisa direito, na real. E eu achei esse infeliz aqui, ele até consegue jogar um Counter Strike melhor do que muita gente que eu conheço. Então, nada melhor do que um CS Global Offensive agora, né? Eu curto vai correr das armas. Eu também. Ontem a gente tava gravando um vídeo com... Oxa vida, cara. Oi, tá ligado, Toto. What? What? Cara, tá ligando muito, mano. Mano, eu queria jogar. Voltou? Pronto. Tá, tá, tá bem? Mano! Eu tô, velho. Alagando tudo. Aí também estão me subjugando. Mano, eu vou me morrer. Eu vou me morrer, fala pros caras... Mano, não dá. O cara vai ter que matar a fac... Tu matou o cara, velho. Não dá pra jogar. Mano, não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Eu sei que não, não fica bravo. É a internet, né? Com a minha. Nosso segundo internet. Pronto, boa. Eu vou achar. Mano, não dá pra jogar. Cala a boca, Guiardo. Tá falando muito, porra. Cala muito, porra. Headshot, headshot. É muito easy, muito easy. É bem podra, mano. Bem podra. Só headshots. Um, dois, três. Tava aqui de novo, já. Oi? Não matem? Não. Boa, menino. Boa, menino. Boa, menino. Caralho. Meu rank vai subir, filha da porra. Morreu. Mano, não sobes de rank aqui porque isso não é competitivo. Ah, eu não sobe porra de número de rank. Agora, será que os meninos estão aqui? Eu vou invadir eles por trás. Por trás. E eles invadem por trás. Invadir por trás. Ei, mano. Ei, não vi, filha. Sou zico. Não sei o que é que isso significa, mas já assumi dos brasileiros a dizer. Ah, o moleque é zico e tal. Foda. Zico é bicho. Zico é bicho. O moleque é foda. Ah, isso é bolo, caralho. É que é zica. Morreu. Foda-se. Mano. Onde eu tô? Eu tô com Deus. É que você tá sendo filmado. Vai ser, Miguel. Nossa, que mal. Ora bem, se isso não tivesse com lega, talvez... Cala a boca. Ué? Ele já morreu. Matou. Espera, eu... Me foca. Não, menino. Eu não sei como é que tu dá essa sorte. Num lag desse... Anda, folgada. Vem aqui. Tá, se foda. Aí, ele sabe que eu tô aqui. Foda-se. Não, não só tem faca dourada. Anda, moleque. Anda, moleque. Anda, moleque. Boa, menino. Agora fodeu, porque eu vou ganhar esta merda toda agora. Acho bom. Ah, moleque. Boa, viciado do caralho. Espera, onde é que ele tá? Bem, mas não ficamos em último. Ficamos em terceiro. Ficamos... Tá melhor aqui. Ganhaste uma caixa. Case pra mim, moleque. Dinheiro pro canal, porra. São 300, eu já achou. Foda-se. É isso aí, galera. Não deu pra jogar muito bem, porque eu tô alagando pra arar um caralho. Deixem o vosso like, subscrevam. E não tenho muito mais a dizer, não. O Henrique é uma pessoa espetacular. Serve da almofada, tipo. Não é um... E fui!